Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você ir de casa. Ferreirinha no São Paulo, o portal confirma o novo interesse do Tricolor no atacante do Grêmio. Conselheiros voltam a mamar nas tetas do clube, vou te contar todos os detalhes nesse vídeo. Mais detalhes sobre a final da Copa Sul-Americana. Pablo Maia no Bahia, com a ajuda do Grupo City, que é de verdade nessa história. Fica até o final aí pra não perder nada. Reinaldo abre o jogo sobre o seu futuro no futebol no São Paulo. Tudo isso e muito mais te conto a partir de agora. Se você se interessou, fica até o final, não sai por nada. Deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi. E nenhum vídeo aqui deste canal. Vamos ao resumão dessa quinta-feira. Ontem um São Paulo feminino, meu, passou o trator por cima do Santos. 5x0 em plena Vila Belmiro. São Paulo jogou demais. Um espetáculo de futebol. Um futebol bem jogado. Um futebol bonito. Um futebol envolvente e objetivo. As meninas do São Paulo dominaram a partida. E jogaram demais. Muita qualidade. Jogaram as trabalhadas. Triangulação. Foi um negócio bonito de se ver, né? Os gols foram marcados pela Mika. Duas vezes pela Naná. Um da Thaís Regina, zagueira. Que, por sinal, é um bombom. Meu Deus. E a Aline Milene, tá, rapaziada? O jogo foi válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Da categoria São Paulo é o vice-líder com 15 pontos. Um a menos do que o Bragantino apenas, tá? O novo contrato de Caio. O Caio Matheus aí que tá lesionado, né? Vai voltar só no ano que vem. O novo contrato dele foi publicado no BID ontem. Ele acertou a renovação faz mais ou menos quase dois meses já. E a renovação foi publicada apenas ontem no boletim informativo diário da CBF. Lembrando que o Caio assinou o contrato aí. Um novo contrato com o Tricolor até dezembro de 2025. Bom, o Flamengo vai lançar aí as suas duas camisas em ação com o Outubro Rosa. Em homenagem ao Outubro Rosa, né? Vai ser duas versões aí da camisa. A feminina e a masculina tem detalhes diferentes. Então não vai ser igual era no ano passado, por exemplo, que era tudo igual. A feminina e a masculina, só alguns detalhes de gola que era diferente. Dessa vez, os detalhes aí na estampa será diferente também. São Paulo vai ter a sua versão, só que até agora não foi divulgada, não vazou nenhuma imagem. Eu tô ansioso aí pra saber como que vai ser. Você tá ansioso? Comente aqui embaixo. O Atlético Mineiro já divulgou também algumas imagens. Vazou algumas imagens da nova camisa do Atlético Mineiro. Que é diferente. Tá ansioso aí? Deixa nos comentários. Bom, resumão finalizado. Vamos falar sobre a mamata no São Paulo. O executivo de futebol do clube convidou vários conselheiros pra assistir a final da Copa Sul-Americana. Todos irão em um voo aí, fretado, fechadinho, pra que a cortesia seja perfeita. Mais uma vez aí, a diretoria fazendo com que os conselheiros mamem nas tetas do São Paulo. Os caras conseguiram arrumar um voo organizado pros conselheiros. Eles tranquilo conseguiu a diretoria. Agora, pra colocar um telão, um simples telão no estádio do Morumbi, pra reunir uma galera em massa, pra assistir a final, o pessoal que vai ficar no Brasil, eles não conseguiram fazer nada. Porque são preguiçosos. Tá vendo por que foi aprovada a reeleição? Tá vendo por que passou facilmente pelo Conselho Deliberativo? Tá vendo por que o São Paulo nunca vai conseguir separar São Paulo? Porque os caras tão mamando nas tetas, gente. Eles não vão querer alargar o osso. Eles não vão querer parar de mamar. É simples assim, rapaziada. Então, vai continuar essa mesma aí patifaria, tá? Mas a gente vai ter, com a ajuda das organizadas, a gente vai ter o telão em frente ao Morumbi. Não vai ser dentro do estádio, mas vai ser nas ruas fechadas ali no dia 1º. Eu vou estar lá, se você estiver lá, pô. Vamos marcar pra dar um salve lá, beleza? Lembrando que os conselheiros vão ir de graça, tá? Não vão pagar nada. É tudo na conta do clube, né? Tudo na conta do clube. Já os torcedores que foram por conta própria, tiveram que pagar aí uma grana altíssima. Chegando até 10 mil reais pra ir pra Argentina. Enquanto os conselheiros vão lá tranquilo e calmo no avião, tudo pago pelo São Paulo. Mordomia, cortesia perfeita, né? Que é o que eles querem. Parabéns. Se é pra levar profissionais, vai uma psicóloga também pra final. São Paulo chamou alguns funcionários pra ir. Funcionários, cozinheira merece ir. A tia da cozinha, o tio da limpeza, a tia da limpeza merece ir. O cara que cuida dos pés e o jogador merece ir também. A psicóloga que vai merece ir. Agora, conselheiro? Aí é sacanagem com nós, né, mano? Aí é muita tiração. Ainda falando sobre a final, São Paulo terá direito a 50% da renda de bilheteria do setor da sua torcida, tá? Além desses 50%, São Paulo também terá 25% de receita aí de cada setor, tirando o setor da torcida são pauliana. Porque vai ter setor de zona mista, chamada zona mista e tal, etc, né? A venda dos ingressos estão abaixo do esperado pela Comebol. Isso tá preocupando bastante, mas isso é muito por culpa da própria Comebol. Inclusive, tem jornalistas lá em Córdoba e eles informam que muitas pessoas lá do bairro de Córdoba não sabem nem que vai ter uma final nesse final de semana. Não sabem nem que vai ter jogo no final de semana. Os caras nem sabem, rapaziada. Olha só a organização da Comebol, né? Parabéns pela péssima organização da Comebol. Uma pergunta aqui pra vocês. Vocês são a favor de final de campeonato desse porte ser jogo único? Deixa nos comentários aqui a sua opinião. Eu sou a favor quando se tem organização. Eu sou a favor quando você leva esse jogo pra uma capital que tem estrutura pra receber um jogo desse porte. porque Córdoba não tem estrutura pra isso e Córdoba nem capital é. Se você leva o jogo pra Buenos Aires, é outra história. Vamos lá no Monumental de Nunes? Beleza, show de bola. Agora você vai levar lá pra Córdoba, onde não tem estrutura, não tem voo direto, não tem ligação, não tem nada, gente. Não tem hotel pro povo se hospedar. É um negócio assim impressionante a besteira que a Comebol fez, né? Mais informações sobre a final. O São Paulo jogará com o uniforme 1, tá? Vai ser, foi definido, teve uma reunião hoje pela manhã lá na Argentina. Então vai ser, o São Paulo vai jogar com o uniforme 1 tradicional branco. Foi confirmado hoje. E o Independiente Del Valle com o seu uniforme azul. A bola da partida será essa da Nike aí. Foi apresentada hoje de manhã também. Essa da Nike com aí os símbolos dos clubes, a inscrição na Comebol, etc. Antes de continuar com as informações, ó, chegou pra mim ontem essa camisa do São Paulo. Camisa de goleiro. Camisa muito bonita, por sinal, pesada demais. Linda. E se você quiser e gostou dela e de outras camisas também do São Paulo e quer por um preço barato e envio rápido, eu vou deixar o nosso link aqui na descrição do vídeo da nossa loja na Centauro, tá? Produtos 100% originais e em ótimo preço, rapaziada. Com milhares de descontos esperando por você. Link na descrição. Tem camisa de São Paulo, tem agasalho, tem acessório, tem calçados aí. Se você quiser calçados, sapatos, tênis pra fazer esporte, entre outros vários acessórios e milhares de ofertas esperando por você. Coloque o cupom BEICO10 que você ainda vai ter mais 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Link na descrição, clica lá e aproveite as ofertas feitas exclusivamente pra você. E o Reinaldo concedeu entrevista coletiva ontem à TNT Sports Brasil, né? A antiga esporte interativo, que pra mim era muito maior quando era esporte interativo, né? Mas enfim. E falou sobre o seu futuro no São Paulo. Especulado no Grêmio, Internacional e Fluminense, ele falou, abriu o jogo e disse o seguinte, abre aspas. Minha renovação está nas mãos dos nossos dirigentes. É esperar e passar esse final de semana e deixar eles decidirem. Independente de dinheiro ou tempo, o que eu mais quero é estar no São Paulo. Aqui é minha casa. Se não ficar, vou ser sempre grato ao clube. E se ficar, eu vou ser o cara mais feliz da vida por estar onde eu amo e num lugar onde eu quero estar. Fecha aspas, disse aí o Reinaldo. Ele ainda finalizou dizendo que se ele não ficar no São Paulo, ele vai sair triste, mas com o São Paulo no coração dele. Como eu já falei antes aqui, o Reinaldo quer ficar no São Paulo, já tinha adiantado pra vocês. E o São Paulo quer que o Reinaldo fique pra próxima temporada. O problema está no tempo de contrato. O Reinaldo quer ficar por mais dois anos e o São Paulo ofereceu um ano de contrato apenas. Então, esse é o único problema pra renovação de contrato. Vamos esperar a final passar e aí as conversas serão retomadas, porque por enquanto está paralisada por conta da final. O foco é total na final da Copa Sul-Americana. A tendência é que o Reinaldo renove por mais um ano de contrato. E essa história aí do Pablo Maia no Bahia, com apoio do Grupo City. Especulações no mercado da bola, a gente sabe que acontece de monte. Isso é normal no futebol e vocês deveriam ter se acostumado com isso. Eu vejo muita gente reclamando, ah, mas esse cara especula demais, o outro especula de menos e não sei o que. Gente, vocês têm que estar acostumados com isso. Isso sempre aconteceu, desde que o futebol é futebol. Nosso dever aqui é abrir o jogo pra vocês, dar transparência e mostrar o que realmente está acontecendo. E é isso que a gente vai mostrar a partir de agora. O Pablo Maia foi especulado no Bahia, que vai virar SAF aí com o Grupo City. O Grupo City vai enfiar um caminhão de dinheiro. O volante tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024, né? Mas o que há de verdade nessa história do Pablo Maia no Bahia? Absolutamente nada, rapaziada. Foi só especulação aí de torcedor nas páginas e tal, que foi ganhando força, porque isso sempre acontece também. Mas não tem absolutamente nada. Inclusive o empresário do jogador, o Júnior Pedrosa, falou ao Jorge Nicola sobre essa possibilidade de se o seguinte, abre aspas. Não tem fundamento nenhum essa notícia, fecha aspas. Lembrando que a multa recisória do Pablo Maia está na casa dos 100 milhões de reais para clubes nacionais. Para clubes internacionais, então, deve ser muito mais. Só que ninguém vai pagar esse valor por um volante, né? Isso a gente sabe, é mais para se proteger aí dos interesses de clubes de fora do país, tá? Embora o Grupo City vai injetar uma baita grana no Bahia, eles não vão pagar também um valor tão alto pelo Pablo Maia. E se o Pablo Maia sair do São Paulo, a expectativa é que ele vá para a Europa. Já vem recebendo até sondagens de clubes europeus daqui para a Europa. Esses meninos, Igor Gomes, Luizão, Pablo Maia, não vão sair daqui para jogar em futebol brasileiro, gente. Eles vão sair e vão para a Europa, já era. Segundo o portal Mercado da Bola, Ferreirinha voltou a estar na mira do São Paulo para a próxima temporada. Esse portal afirma que o jornalista Sérgio Boas é quem deu a notícia em primeira mão. Eu procurei nos portais dele, procurei no Facebook dele, no Instagram dele, mandei mensagem para ele e não obtive resposta. E também não achei nenhuma fala dele a respeito disso. Então, não sabemos se é verdade ou não, se é boato, mas a gente sabe que já teve o interesse do São Paulo no Ferreirinha. Não se concretizou, não virou realmente uma negociação tão forte por conta dos altos valores pedidos pelo Grêmio. O Grêmio pede cerca de 12 milhões de euros para liberar o Ferreirinha, que tem contrato até dezembro de 2024 no Tricolor Gaúcho. A contratação do Ferreirinha está mais para um sonho do que para uma realidade. Pode até existir o interesse, mas a daí a contratar já é uma distância gigantesca. Mas você, aceitaria Ferreirinha no São Paulo? Acha que o São Paulo deveria ir atrás do Ferreirinha? Comente aqui embaixo. Obrigado por falar comigo que está aqui. Se gostou, deixa o like e se inscreva se não for inscrito. Forte abraço, até o próximo. E eu fui.